E aí, pessoal? Beleza? Só pra avisar, de ruim hoje, só essa reportagem aqui, porque preto tá bom pra caramba. Roda a vinheta! Celulares. Teve gelaria. Lótipos. Fagão! Bom, elétrico bom. Pra começar, Copa está chegando, eleição também, você tá vendo toda a corrida que tá se formando aí até o final do ano. Porém, tô falando baixo, produtora. Desculpe, Juliana acabou de me dar uma bronca pra eu falar mais baixo. Obrigada. De nada. Vamos lá. 32 polegadas aqui, da Filco Samsung. O que você preferir, você vai encontrar a partir de 860 reais. Não quer 32 polegadas? Você quer 43? Tá aqui também. Eu tenho TCL, LG, AOC, Philips, tem tudo que você imaginar. A partir de 1.499 reais. Diferente disso, 50 ou 49 polegadas. O tamanho é exatamente o mesmo? 49? 50? É a mesma coisa, muda no máximo aí um centímetro. Você vai pagar a partir de 2.130 reais. Quer mais ainda? Oi, Gui. Dói pro vídeo. Boa tarde. 55 polegadas, Samsung, LG. Você vai encontrar aqui a partir de 2.349 reais. Maior ainda, 60 polegadas. Dá uma olhada. Coisa bonita, né? LG. LG. É lindo demais. 2.720 reais. Ju, quer falar da 65? Sim. É porque, né? 2.931 a 65, eu acho que não encontra mais em nenhum lugar. Fala pra mim. 2.931 a 65? Tô louco, bicho. E claro, né? Nosso paredão querido aqui. 50 polegadas, até o 8.000, 2.350. Agora aqui é uma qualidade muito acima. Que leite. Tá aqui a menininha, 2.560. Ju, onde que a gente tá mesmo? Na rua Doutor João Ribeiro, número 354, na mesma rua do Shopping Penha. Ou de frente com as farmácias, aí é você que sabe. A Ju faz uma voz de locutora pra falar no vídeo. Então olha, pelo amor de Deus. Ou então, liga e fala com essa locutora aí. No 2.2.7.0.8.9.9.2.2.8.9.19.10. Ou chama a Carolzinha, né? Nosso robozinho que fica exatamente... E um desses negocinhos aqui, ó. Um celular. Lá a Carol, ela fica no 957807040. Lembrando que 24 horas ela funciona. Porém, é só mensagem. E só o que tá determinado lá pra ela. Ok? A gente trocou de horário. Não sei se eu já falei pra vocês em vídeo. Porém, a gente trocou de horário. De segunda a sexta. E agora a gente abre às nove. E fecha só às oito. Sábado, das dez às dezenove. E domingo, das onze às quatro. Alguma dúvida? Se sim, comenta aqui pra mim. Fui!